Olá pessoal, Otávio aqui e eu venho com um assunto muito giro, é tão giro, é pá, eu tinha que falar sobre ele, é muito comum também, então é assim, muitas vezes acontece, as pessoas irem perguntar aos criadores se eles têm que foram hospedar, é pá, é assim, a minha mãe me criou, criou-me para me oferecer à Borla, mesmo, porque ela planeou cuidadosamente a ninhada, percebes, mas com muito cuidado ela foi buscar furões ao exterior, ao estrangeiro, pagou uma nota preta, já com a ideia de dar à Borla, levou ao meu pai e a ela própria, ao veterinário, fazer testes, vacinas, desparasitação, verificar se estava tudo bem, já com a ideia de dar aos filhos à Borla, comprou a ração do melhor, carne do melhor, já a pensar que ia dar aos filhos à Borla, comprou gaiolas queríssimas com as melhores condições, fez obras em casa, tudo já a contar da furões à Borla, Ok? Porquê? Porque a minha mãe é uma espécie de cruzamento entre a Madre Teresa de Calcutá e a Virgem Maria, pelo menos tem Maria no nome, e o objetivo dela é ganhar um Prémio Nobel da Paz, porque como não existe da TOTOS isso, tem que ser um Nobel da Paz, Por isso é que ela gasta rios de dinheiro, fortunas autênticas, que é para depois dar aos filhos à Borla, porque se ela não tem, pode-se ganhar um Prémio! Uau! Não é fantástico? Fax, pá! Fax! Toda a gente! Fax! Fax!